Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como aumentar ou diminuir o tamanho do pincel utilizando atalho. Eu vou utilizar o mouse, o botão do mouse, para acessar a barra de propriedades. É não Photoshop, não sabe como aumentar ou diminuir o tamanho do pincel pelo teclado utilizando atalho. Eu vou deixar o card no canto de contêiner esse vídeo. Eu vou ativar a ferramenta pincel, barra de ferramentas. Vou utilizar a ferramenta pincel, barra de propriedades. Eu tenho esse painel aqui, onde eu tenho tamanho, dureza e o tipo de pincel, onde eu posso escolher. Ao invés de acessar a barra de propriedades para acessar as configurações, eu vou utilizar o mouse. Então, basta posicionar o ponteiro do mouse, a ferramenta está ativada, vai ficar com essa bolinha. Então, basta pressionar o botão invertido do mouse, o botão direito. E eu tenho esse painel, onde eu tenho o tamanho, a dureza e o tipo de pincel, onde eu posso escolher. Um pincel duro, macio, aumentando o tamanho. Então, é muito mais prático e rápido acessar o botão direito do mouse do que ir na barra de propriedades para ficar acessando o painel. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.